Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Latam, Visa Infinity Varejo, Visa Infinity Personalité ou Mastercard Black Latam. Qual desses três cartões eu devo solicitar? Qual é o melhor? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje, versão 2024. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno e falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos. Meus amigos, nós temos aí, eu coloquei dois cartões Visa Infinity, vou tirar um só para deixar os três certinhos. Nós temos aqui os três cartões da Latam, o Black Varejo, o Infinity Varejo e o Infinity Personalité. Você percebe que o cartão Infinity Personalité, ele vem com esse designer aqui, bonito por sinal, mas eu achava ele mais bonito na horizontal, não na vertical. Mas é um cartão belíssimo, muito bonito por sinal, esse cartão Latam Pest. Bem, como eu faço para ter o cartão da Latam, o Infinity Personalité e como eu faço para ter os cartões do Varejo? Então a gente vai entender aqui um pouquinho. Você sabe muito bem que nós temos aqui no canal alguns links que podem ajudar você a chegar a esses cartões. O Infinity Varejo, que é esse daqui, e o Latam Black, que é esse daqui. Esses dois cartões nós temos um link exclusivo que vem aprovando geral através do nosso blog. www.altarrendablog.com.br Você segue esse caminho, www.altarrendablog.com.br Clique aqui em links atualizados, clique em cartões Latam Black, conforme o Danilo vem mostrando na imagem para vocês. Bem, feito isso, nós temos que entender qual que eu vou escolher, o Black ou o Infinity. Depois eu falo do Personalité para vocês. Lá no nosso blog também tem informação para vocês, referente Boa Notícia, Latam Pes prorroga novamente campanha de até 5,9 pontos por dólar gasto nos cartões Latam e Itaú. O cartão Mastercard Black da Latam, ele pontua 3,5 pontos por dólar gasto e tem um bônus 70%. Então 5,9 a cada dólar gasto. O Visa Infinity, 3,5 pontos a cada dólar gasto e também 5,9 pontos a cada 1 dólar gasto, somente até 31 de março caso não prorrogue, tá certo? E aí, nós temos aqui diante desses cartões, o Black e o Infinity, a pontuação elevada até 5,9, até 31 de março para clientes do Clube Latam. Bem, todos vocês percebem que tem a pontuação elevada de 5,9. O Black, ele tem acesso ilimitado a salas da Mastercard Black para o aeroporto de Guarulhos Terminal 3, voos internacionais, sala VIP 1, sala VIP 2. Não tem acesso ao lounge aqui, mas tem acesso ilimitado a salas VIP da Latam no Brasil e no mundo. Onde tiver uma sala da Latam, você apresenta o cartão, voando com a Latam, você pode usufruir do benefício da sala VIP, tá? Bem, as regras das salas VIP de todas as salas da Latam estão no site da Latam, sala VIP, tá? Bem, a anuidade do cartão é R$ 1.200,00 em 12 parcelas de R$ 100,00. E você pode isentá-la através de gastos mensais, ou seja, R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99, você isenta 50% da anuidade. Já gastos iguais ou superiores a R$ 20.000,00, você isenta 100% da anuidade. O cartão, quando você adquire ele, dependendo da campanha, você pode ganhar entre R$ 20.000,00 a R$ 60.000,00 pontos bônus, contratando o cartão e usando o cartão no período de 3 meses aí para bater a meta de uso do cartão. Mas vai depender da campanha para a campanha. Nesse momento que eu estou gravando com vocês, a campanha é 20.000 pontos bônus se você usar o cartão dentro das regras aí de 3 meses. Se você gastar, por exemplo, 20.000 por fatura durante 3 meses, 20, 20, 20, você ganha mais 20.000 pontos bônus junto ao cartão. A pontuação comum do cartão é 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto. E caso você use ele fora do Brasil, 3,5 a cada dólar gasto. Como está rolando uma campanha promocional, até 31 de março você ganha 70% de pontos a mais, no caso 5,9. Tá show? O cartão ainda te dá 6 trechos cortesia para upgrade em cabine na América do Sul e 2 trechos fora da América do Sul. Os pontos gerados pelo cartão nunca expiram junto ao Latam Pass. A sala VIP, você voando com a Latam, o cartão te dá direito de você mais um acompanhante entrando na sala VIP de graça da Latam Pass. Tanto o titular e um acompanhante tem preferencial de embarque na Latam para voos nacionais e voos internacionais. O cartão tem uma aplicação de pontos status, ou seja, você pode ganhar até 9 mil pontos qualificáveis por ano usando o cartão da Latam, tá? E nesses 9 mil pontos poder chegar aos status do clube, né? Que é o Gold, Gold Plus, Platinum, Black, Black Signet. Junte até 9 mil pontos qualificáveis por ano, 2 pontos qualificáveis a cada 10 acumulados no Latam Pass. Passagem aéreas Latam Pass em até 10 dias sem juros, 10% de desconto no resgate Shopping Latam, até 5 cartões adicionais gratuitos por ano a cada cartão titular contratado. Só lembrando que os trechos do clube e os trechos do cartão não se acumulam. Será colocado o melhor para você. Se o clube te dá 4 trechos, o cartão te dá 6, prevalece os 6 do cartão. Está rolando uma promoção do uso do cartão, que é 9 mil pontos qualificáveis no ano, sendo que a cada 10 pontos do cartão vale 2 milhas qualificáveis para o clube. Só que o normal não é esse. O normal é assim. Promoção válida de 21 de maio a 31 de 12 de 2024. Para esse período será retomado a pontuação padrão 1 ponto qualificável a cada 10 acumulados no Latam Pass, limitado a 6 mil qualificáveis. Válido para cada cartão titular contratado a partir de julho de 2021. Para cartões contratados antes dessa data, consulta a tabela geral de tarifas. Bem, esse é o Black da Latam. Agora vamos para o Infinity. Tanto a renda mínima para o Black quanto a renda mínima para o Infinity e a 10 mil reais, tá? A renda mínima para esses dois cartões, com exceção do Personal IT. Praticamente tudo que eu falei no Black vai ser no Infinity, então vamos aos benefícios do Visa Infinity. Anuidade grátis, gastando 20 mil por mês. Você isenta 100% da anuidade. ou 50% gastando 10 mil a 19.999,99. 2,5 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 internacional. Promoção 20 mil pontos bônus ao atingir 20 mil reais por fatura durante 3 meses. Clientes do membro Clube Latam ganham 70% a mais de extras no Clube Latam, ou seja, 5,9 pontos a cada dólar gasto. Até 6 trechos, cortesia, upgrade, em cabine dentro da América do Sul e 2 trechos fora da América do Sul. Os pontos do cartão nunca expiram usando o cartão. Acesso à sala VIP da Latam, titular mais um acompanhante, ao voar Latam Pass. Dois acessos por ano, gratuito, às salas VIP do Visa Airport com pena, titular e adicionais. Ou seja, o titular ganha 2 acessos e os adicionais ganham 2 também. São 5 cartões adicionais gratuitos, mais o titular. Você tem aí, no caso, 12 acessos por ano à sala do Visa Airport com pena. 2, 4, 6, 8, 10 para os adicionais, 2 para o titular. Então, 12 acessos por ano no Visa Airport com pena, tá? Embarque preferencial em voos domésticos e internacionais, titular e acompanhante. Dois pontos qualificáveis a cada 10 é acumulado no Latam Pass, tá? Mas vai voltar ao normal depois desse período, tá? Benefício exclusivo do clube da Latam Pass, 10% de desconto em shoppings da Latam, até 5 cartões adicionais gratuitos para cada cartão, é contratado pelo titular, tá? Então, esses são os principais benefícios do cartão Infint da Latam Pass, tá? Você observa que no Mastercard Black não tem lounge key, não tem Dragon Pass, no entanto, ele te dá acesso à sala da Mastercard Black e na sala da Latam. O Infint dá acesso ao Dragon Pass e nas salas da Latam, tá certo? Então, se você estiver pensando em usar o cartão nacional em sala VIP, o da Latam Black não permite. Já o Infint, ele permite você usar dois acessos para cada cartão em salas do Brasil e fora do Brasil, nacional e internacional. E o Infint da Latam Personalite? O Infint de varejo e o Mastercard Black, você contrata através do nosso site, né? www.altaarrendablog.com.br, clica lá e peça o seu. Já o Latam Pass, ele não tem como solicitar por site. A única forma de ter esse cartão é o gerente conseguindo para você, por uma defesa, solicitando pela central, tentando de alguma forma para você o cartão. Ou você dando upgrade no status do próprio aplicativo. Então, você tem um cartão Black, você quer o Infint, você vai lá no aplicativo e dá upgrade para o Infint. Ou, ligando na central no chat e vê a possibilidade de pegar o cartão e transformá-lo em Infint. No entanto, a central, na maioria das vezes, fala que é com o gerente. E o gerente fala que é o sistema automático do Itaú. Esse cartão não é comercializado em prateleira, portanto, não será fácil a solicitação do mesmo. Tá ok? Quais são os benefícios desse cartão? Tudo que eu falei até agora desses cartões, o Infint, Latam, a Personalite também tem. Ponto Turbo e tal. Só que a diferença dele é, no caso, o menu Personalite, que ele acaba tendo esse benefício, que é o menu Personalite, e também a forma de você isentar. Hoje, você isenta com 10 mil de gastos, 20 mil, e para por aí para o varejo. E o Infint Personalite, quem é investidor, tem dinheiro com o Itaú, acaba tendo a isenção a partir de 3 milhões. Então, 3 milhões isentam a unidade do Infint Personalite, além de gastos mensais, como eu expliquei, do Black e do Infinity. E, em alguns casos, vem acontecendo que ele vem acumulando no Minhas Vantagens, né? Você vai gastar nele, ele está somando para pontuar no Minhas Vantagens. E acaba tendo esse benefício de pontuação no Minhas Vantagens. Então, esses seriam os benefícios que o cartão oferece para você. Tirando isso, ele é idêntico aos demais cartões, tanto o Black quanto o Infinity. Com exceção do benefício da bandeira Mastercard Black, os dois aqui praticamente são iguais, com exceção dele ser Personalite, voltado ao público mais alta renda, diferenciado do cartão, e também a forma de isenção do cartão. O resto, tudo é igual, além do menu Personalite que tem nesse cartão também. Está aí para vocês os 3 cartões. Logicamente, se você não tem o Personalite Infinity, você não está perdendo nada, praticamente, a não ser que você tenha 5 milhões no varejo e está lá à toa. Poderia ir Personalite, você estaria isento, né? Mas tirando isso, o menu Personalite, poucas pessoas usam. Então, teoricamente, tanto esse como esse, você não estaria perdendo nada. Pontuação, benefícios iguais. Porém, quem tem esse cartão tem um pouco do status de ser Personalite, só isso, tá? Nada mais que isso. Mas, é um cartão bonito, vocês estão vendo aí como ele é. É voltado ao cliente do Personalite. Tá bom? Está aí para vocês os 3 cartões do Itaú Personalite, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Fábio Rodrigues, um grande abraço. Márcio Oxil, um grande abraço. Fernando Kennedy, um grande abraço. Tiago dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Márcio Oxil, um grande abraço. Márcio Oxil, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.